Olá a todos, estamos aqui em Ottawa, Canadá, onde acabamos de ter uma importante reunião do Grupo de Lima, um grupo concentrado na promoção da democracia na Venezuela. Estamos trabalhando num roteiro dos países do Grupo de Lima com ações concretas, uma sequência de ações concretas, para levar à plena redemocratização da Venezuela, que se dará, no nosso entendimento, somente quando tivermos eleições presidenciais e gerais, políticas limpas, abertas, transparentes, sob supervisão internacional na Venezuela, sem Maduro. Essa é a nossa premissa, de que precisa a saída de Nicolás Maduro do poder, para então começar esse processo de preparação de eleições e transição democrática na Venezuela. Afirmamos nosso apoio a Juan Guaidó, presidente encarregado da Venezuela, figura central, nesse processo de redemocratização. Então, o Grupo de Lima continua sendo o centro desse processo. É absolutamente essencial o papel do grupo no apoio àqueles venezuelanos, que são praticamente a totalidade dos venezuelanos, que querem a democracia de volta no seu país. Isso, então, foi uma reunião fundamental. Nós estamos discutindo ainda exatamente qual será o conteúdo desse roteiro, mas é um passo importantíssimo. E, além disso, vamos continuar trabalhando junto a outros países da comunidade internacional para que se somem aos esforços do Grupo de Lima, mas mantendo a centralidade desse grupo como instrumento fundamental nesse projeto, que é importante para todos os sul-americanos, todos os latino-americanos, acho que para o mundo todo. Obrigado. Obrigado.